Amanhã, dia 30, os bancos não vão funcionar. As contas podem ser pagas pela internet, nas casas lotéricas, agências dos correios e redes de supermercados. Já as que vencem no sábado, dia 31, e no domingo, dia 1º de janeiro, poderão ser pagas na segunda-feira, dia 2. A orientação é da Federação Brasileira de Bancos, já que amanhã eles estarão fechados para balanço.